salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui na cidade do brazuca city no gta rp na cidade rp do paulinho louco rapaziada estamos aqui hoje entrei agora na cidade entrei agora na cidade estamos aqui hoje não sei porque eu sei que total eu tava filmando ontem parou de fumar sozinho porque o pc encheu o espaço e aí meu parceiro eu já vi os músculos de verdade na sua vida já uma pica grande sai fora maluco tarado tarado cada louco que me aparece rapaz por essa mulher eu vou até na guerra me diz o que ela significa pra mim ai calica vai ela é o morango aqui do nordeste bora dá um rolê meu parceiro de nossa demorou cara é nós por isso mesmo novos comer um creatina aqui né manter o pique naquele pique chuchu beleza esse garoto tá ligado eu tirar meu carro aqui gente para direita não vira que porra é isso que eu tô aí se eu vou embora o silvestre está longe dá licença aqui ó entra aí meu querido é isso irmão tentar fazer uma grana agora né cara opa tamo junto eu tô aí tá bom calma aí que eu tenho deixa eu ver se eu tenho água aqui irmão tá com sede tô tô tomando uma agulha aqui tô tomando uma agulha aqui eu acho que essas barracas ali vem de algum trem tá dando um retorno cara o meu todo retorno tá só como é que tira isso mano é você tá usando caixinha de são não mano tô no fundo 27 seu headset está muito alto o volume dele é porque às vezes ele tá tão alto tentando microfone de novo é você tá no pressionar para falar não volta a pressionar para falar vamos eu botar aqui aí toda vez você pressionar para falar comigo cara não entendeu 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 tá aí tá dando retorno ainda deixa eu ver é você tá clicando aí não clica não deixa eu ver tá clicando não né aí não tá dando retorno não ó pode crer então fechou mano pegou a visão demorou demorou bem isso é isso cara fala para mim fala para mim como é que tu pensa em nós fazer um money furtar veículo sabe nesse carro aqui eu adquiri furtando veículo porra muito top irmão aí sim caralho tá mas é o seguinte tu tem a chave ou não eu tenho uma aqui é 20 mil que eu comprar outra eu não sei usar essa chave aí mano do café salve cachorro do mato ele matou ele tem como vender uma chavinha aí seu amigo do peito ela mandei 252 batemos a gente fina por aí calma aí tio espera outro marombado aí irmão lá o cara quer ser mais bombado que tu é 252 o que ele passa a parte dele né não tem não mano e tá ligado mano mano 20 mil passei lá o bombado mano chegou aí mano e aí vai ter bodybuilder agora hein mano qual foi cara tu quer ser mais forte que eu cheguei qual foi disputa de shape ó chegou o vingador galáctico agora hein opa peraí manda erra boa lá fora tô polado apreciou valeu valeu cara mas coisa boa coisa boa irmão não sei porquê não tô conseguindo olhar para o lado direito não topo lado esquerdo como assim o lado esquerdo o mouse não vai para o outro lado não não mano e o cara morreu pegamos um carro ah não que eu de pé manobra isso que importa meu pneu foi para o saco e lá vem ele não vai embora ó mas é bem ser que tu falou mesmo o povo o que que eu de pé manobra não 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 o mouse é o mouse é tipo assim eu consigo mexer para a esquerda mas quando eu mexo para a direita ele vai bem pouquinho e trava de não consigo mais andar pois queira só para a parte então é o mas não é pô não é pô é deve dar uma limpada nele aí quando você tira do game ele consegue pular do normal 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 pô eu acho que eu tinha que tomar um chá mas essa altura do campeonato e tomar chá é foda vou chegar ali na mecânica se toma um chá enquanto eu arrumo carro boa feio boa demorou bem certinho mas não vai fazer o que você tem que estar orientado para nós fortar os veículos pegou a visão mas tem que pegar todas as naves para furtar visão visão vamos abrir uma concessionária porra e aí tu tá levando até os teus tuas proteína em cima aqui dessa dessa caçambinha ali creatina atendeu e aí tu viu que que o o o o giga tem mais de 30 mil na geladeira dele viado em proteína e coisa nada vi nada é mano maluco ali é brabo pô gasta 30 mil por mês irmão de suplemento e os caralho né tá maluco tá muito escroto isso aqui irmão te fala vai lá tomar o chá vou lá vou lá cara a gente boa gente fala meu patrão salve meu cachorro do mato dá um talento para nós agora é nós cara toma cuidado com minha joia rara aí em chuchu beleza boa cristalizado 950 mil reais o martinho valeu cachorro é qual é seu polícia e aí rapa você sabe que não pode usar vidro escuro né pode você sabe que sair no pode né não tá verdinho aqui senhor verdinho tá verdinho assim pode não tô mexendo aqui porque a viatura é nova aquele talentinho turbinho tá o chuchu beleza realmente não sabia do duvido não para mais longe de mim respeitar um cara forte desse jeito né serviu vendo o pai agora sim vai ficar linda essa caranga deixa ele na hora que eu vou cobrar ele olha aí viu a diferença para sim né outro nível é cinco mil eita dá para parcelar isso aí no cartão dá quer que eu te faça uma fatura pode ser passei na fatura então eu vou cobrar o cara qual que é seu passaporte doze sete quatro cinco mil cara eu vou cobrar limpeza da viatura morador fora da cidade você tá me trolando sepuleça negativo doze sete quatro doze sete quatro morador fora da cidade vai como assim tô sem celular e talvez se eu nasceu vindo aeroporto agora porque aí eu só passei na loja pegar o mochila não peguei celular que só com a policial tá me enrolando em rádios depois vai chegar a fatura possível pode ser meu cara foi tomar um chá não voltou ainda o roba bom bom eu mandei esse essa se se documenta aí de um policial só para mim fazer uma fatura para ele depois para mim esquecer policial é o teu fiz uma limpeza no carro dele eu tenho que fazer uma fatura de cinco mil para ele depois tem que fazer mesmo tá fazendo o que agora tô vendendo tô passando uma encomenda minha aqui boa apesar de qualquer coisa liga eu cara eu digo mesmo o cara olha já se liga fechou eu tô só eu falou eu estou escutando eu tô escutando o restaurante configuração tá ligado viado mas agora caralho viado ficou bugadão a configuração de imagem tá ligado de gráfico ué porque você restaurou não sei porque eu não tinha tipo assim eu tomei chá e o bagulho não não tinha dado certo tá agora eu restaurei também sendo com os dois lados tá ligado mas tá funcionando tá de boa tá de boa tá de boa agora tá de boa fechou eu vou eu vou ficar só um pouco quieto aqui que eu quero só mudar a resolução aqui para rodar melhor vai lá vai lá a ideia aqui gente é ver se a gente acha algum veículo se não achar tudo bem tem nada aqui pelo visto eu vazar eu vago eita quase que eu só com o meu carro ali na parede mas deu tudo bom bati aí que eu não bati não bati aí verdade verdade aqui eu não bati não cara tá ficando de noite a cidade de noite parece que é uma eternidade maluco de caminhonete lá atrás eu só não sei se eu não vou ter que tomar outro chapa por causa dessa configuração tá ligado tô ligado você me avisa antes demorou mas daí é certeza que daí volta de boa tá ligado pode pá dá um rolinho aqui rapaziada quem sabe achar algum trem aqui um um veículo nosso que achar um carro fazer dinheiro eu com duas chaves aqui vambora aí demorou que dá uma para a minha é três minutinhos mano vai lá demorou demorou cara vai tomar um chá ele tá apontando o dedo lá que loucura que é essa e eu hein tá apontando o dedo na onde hein meu filho tá bem parece tá bêbado tá bêbado e agora foi tomar um chá para ele por aqui deixa eu sair do carro aqui ó que vi quantos que vai vir alguém tentar me roubar aqui ó tomou cá aqui uma cá aqui nessa árvore carro tá trancado não vai demorar aparecer um tentando roubar aí só esperar até nosso amigo voltar por enquanto vamos testando aqui ver se alguém vai roubar meu carro cadê talone seu demônio vambora agora sim pai agora nós vai o seguinte vamos para onde foi pegar esses carros que ir para o norte que pronto quero ir na onde o carro esteja porque assim eu acho que ir para o norte talvez nós acha carro jogado né mano porque tem ação para lá tá ligado negócio nós vai pegar e abrir na chavinha também tá ligado bem também eu só não sei eu eu na real tenho que aprender a usar chavinha tá ligado filho é tranquilo só tem que acertar três vezes mas daí qualquer o que que tu pressiona para quando ela dá a barrinha e sempre que chega na partezinha amarela tá perto aí é sempre que chega não disse vai ver onde que tem que apertar no único lugar que tem que que apertar demorou demorou isso não há muito tempo aí na cidade mano mas três cienzão de do começo coisa boa coisa boa também tinha vindo quando deu o hype ali daí andei meio que dando tirando uma folga aí porque tem uns problemas para resolver que merda foi até a doce achando que era um supra eu achei que era um supra pode crer que foi caralho outra louco para quê ué você é louco você fala ninguém falou nada cara maluco deixa ele vir cara eu não tenho uma arma mas se eu tivesse eu pegava ele cara maluco não é não muito né irmão de pagar de bandido mesmo por na real por mano na real o cara como é que não vai arrumar um carro viado deixa eu pensar na sorte né tem que ver se acha uma olhando caralho viado eu digitando um monte de n ali viado ué tu tá louco a porra mano é foda em o seguinte mano lá será que não acha alguma coisinha perto da praça dá uma rodeada aqui agora galera bota o carro ali vai dormir tá ligado mas na praça não pode ai verdade real real quanto fala assim da eco ainda tenta aí dá nada não dá mais bem pouquinho mas só quando você tá falando junto comigo mas os caras só tem bicheira mano ela tava sem cinto ainda bem que eu botei nossa gente hoje viagem agora ainda bem que eu botei cinto irmão bota cinto cara que eu sou perigoso do volante na tranquilidade por tranquilidade porra mamãe então tudo falido irmão porra é esse mesmo cara porra tá porra abandona as motinhas entrega na cara dura será que teremos que ir lá na favela mas tu disse que na favela não é moiado para nós pegar um carro importante é entrar depois que ele entrou já era né e é ué coisa boa coisa boa pra cá deve ter farm dos bairros só temos que achar também é de que cidade de minas sou de coiabá mato grosso a mato grosso pode crer eu pareço de minas na época desse uau é por causa do ai tá ligado eu percebo adoro vai não encontra ninguém na rua em nenhum lugar mano que que a galera tá fazendo deve estar tudo uniforme a gente tem que achar onde é farm agora pô irmão então tá ligado eu sei onde é que vai ter farm só que o seguinte é o que é os tomatinho e e os leite lá tá ligado viado não farm de bandido armão farm de bandido tudo para o norte mano ou me diz uma coisa tudo tu tava então quando as vaga o leite das vacas ela tava dando 140 litros né tava mesmo só que eu não fui lá não putz mano se eu soubesse que ia cair tanto assim o preço e que ia ser tão ruim conseguir dinheiro irmão eu tinha meu formato do autos lá mano na moral aos caiu e relaxa fica vendo onde eles vão virar viraram direita né até farm lá mano sabia que a fábrica por ele não verdade tem que roubar o carro desses trouxas que eles a pé fica tranquila vai pegar é toda coisa boa coisa tá boa eu não sei se eles não entraram na na ponte lá para frente da ponte eu acho que eles entraram com a gente pode que ele é vip nada da concessionária mesmo caralho viado regaçom aí mano o chique né na moral mas essa paradinha de cima aí eu para que tu botou essa beguizinha aí para guardar as creatina e guardar os produtinhos pois e se nós subisse o morro ele pegar as balas para vender para os gringos não dava boa larga a mão negócio é pegar veículo já tá tendo as pinturas na cidade aí dois faz hora rapaz a capaz cara eu tinha tá eu tava na cidade e duas semanas atrás não não tinha pintura ainda é liberou já naquela semana mesmo ou coisa boa mano ou antes antes de eu tomar um banzinho aqui e daí deu raiva eu voltei mano falar irmão eu roubava muito carro viado na moral que você plantou para tomar bom não foi o seguinte irmão eu não tava em casa tá ligado e meu irmão foi jogar tá ligado e daí ele ficou com medo de perder essa parada e que tô no meio de uma ação quando renderam ele tá ligado e daí eu tomei tomei bom por causa disso aí tá ligado por deslocar no meio da ação tá ligado daí eu quis explicar para os caras tudo mas os cara nem quiser dar atenção tá ligado mano aí queria me cobrar 200 reais para pode responder eu falei não deixa que a louca não vira né irmão pelo amor de Deus cara ladroeira do caralho é que também tá de noite né irmão galera evita isso aí um pouco de de noite também real fala para mim e diz o que ela significa para mim meu caralho essa é boa eu era viciado nessa música um tempo atrás cara na moral mesmo chegava a ser chato ficar o dia inteiro cantando essa porra aí cara aqui deve ter trem mano para essa banda aqui certeza pois é irmão mas tinha que achar um qualquer zinho jogado por aí e para cá deve ter coisa a gente deu foda é achar só até para essa cidade fantasma viado tu viu porra não aparece ninguém mano nem o motorboizinho treinando um lanche nada tá ligado ou será que a galera para de formar nessas duas semanas aí que eu não pô tá formando ainda tem 227 pessoas aí quiser eu quero não ver um na rua cara geralmente para cá também para para cá não é parado por nome para cá é usar e food porra eu tava trampando de Uber tá ligado feio o de Uber lá no norte é estouro mano vou ter que dar um rolê para lá ver se acha alguma coisa lá tem bastante irmão vou te falar não sei se a gente vai dar sorte agora mas lá sempre tem bastante gente tá ligado quer ver tipo assim se tu ativar o serviço de Uber aqui vai dar bem pouco mano se tu ir lá fica perto da mecânica irmão da autos autos mesmo tá ligado eu fazia eu fazia jardinagem e essa parada aí que eu acabei de falar e eu esqueci não sei o que que é eu tenho perda de entrega de moto a isso é que eu tenho perda de memória recente mano não é Alzheimer tá ligado mas eu tenho perda de memória recente entendi isso é real tipo em Narnia também tá ligado hoje que doideira mano esse cara as ideias com ninguém aí mano só aquela robozona tava aí pois é eu vi mesmo saindo pois é que vieram fazer certão dando uma namoradinha será cara vou lá para o norte né fazer o que bora lá bora lá vamos ver qualquer vergonha é a a a a a a a a a